Bem-vindos ao canal Quem Sabe, bem-vindo ao Papo de Amigos, aqui é Marcos Mendonça. Hoje vamos falar de redefinir a produtividade na era da inteligência artificial. Vamos lá! Não sei se algum de vocês já tiveram contato com um programa chamado de Active Worlds, que está em sua quarta geração. Funciona permitindo conectar elementos de acrônimos criados por você. Por exemplo, se você tem usado os mesmos gráficos em respostas diferentes, como no suporte de produto, digite algumas letras e instantaneamente o gráfico aparece no e-mail. Os elementos podem ser páginas da web, parágrafos de texto, imagens, praticamente qualquer coisa que você usa regularmente e é muito mais rápido do que recortar e colar. Durante um estudo que vi sobre a ferramenta, eu aprendi que certos advogados americanos, aqueles que vivem de acordo com as taxas horárias, eles são prejudicados, eles odeiam a ferramenta, porque reduzem o horário faturável. Os advogados fazem muito trabalho faturável, mas evitar a automação simplesmente porque isso não permite que você fature tanto, para mim parece o mesmo que preste seu faturamento. A inteligência artificial tem potencial para fazer muito mais do que a Active Worlds oferece hoje, pois poderia simplesmente criar um documento jurídico a partir de algumas linhas, cortando o que poderia ser um projeto de dois dias e um projeto de dez minutos. Supondo que você tem um advogado de 100 dólares por hora, isso seria uma diferença em algo de em torno de 1.575 dólares a menos que você teve que pagar esse advogado. Mas o argumento é que a automação para alguns trabalhadores oristas não será bem recebida, a menos que a cobrança mude para por projeto e não por hora. Essa é apenas uma das coisas a considerar quando passamos para as ferramentas de produtividade de inteligência artificial. Vamos explorar alguns outros. Os autores são pagos por seu conteúdo, nome e reputação por trabalhos anteriores. E se estamos falando de livros, eles também recebem uma porcentagem das vendas. Mas se a inteligência artificial fizer a maior parte do trabalho, as empresas estão desenvolvendo sistemas que podem ir além do que o Active Worlds faz e espero que o Active Worlds esteja trabalhando em algo que automatize ainda mais o que ele faz. Como sugerir ou inserir automaticamente o material necessário para fortalecer uma peça? Mas à medida que a inteligência artificial cresce, cada vez mais a parte do trabalho que influencia a renda do autor até pode cair ou será que a produtividade está aumentando, os autores podem fazer mais e lucrar com o aumento da produção? Qual será a situação? Você certamente poderá ver uma situação em que os editores usam inteligência artificial e equipes de redação muito menores para ajustar a saída e onde autores experientes têm suas próprias inteligências artificiais treinadas exclusivamente para aprimorar seu trabalho. O último é análogo ao mecânico, que usa ferramentas, pois a ferramenta melhora o resultado, mas não subtrai da receita do mecânico. Em algum momento, escrever um livro ou roteiro consiste em tirar a escrever ou falar um resumo ou descrição e fazer com que a inteligência artificial faça 90% a 95% da escrita real. Peça ao autor apenas para que ele verifique o resultado. Isso levaria por centenas alguns minutos. Se a inteligência artificial estiver fazendo 95% do levantamento, é possível argumentar que o autor receba apenas 5% da receita. Isso criará muita animosidade em relação aos programas de inteligência artificial ligados à escrita. Outra coisa que a inteligência artificial poderá eventualmente fazer é pegar trabalhos populares, mas que estão envelhecendo muito, ou trabalhos que foram esquecidos, e usar os elementos principais para que harem ofertas mais atuais. Vamos pensar comigo uma coisa? Que tal Harry Potter como uma ópera espacial, ou Crepúsculo como um romance sem vampiros? Isso não se aplica apenas ao trabalho escrito, mas imagine transformar Star Wars em uma série de espada e feitiçaria. Os elementos seriam os mesmos. Você simplesmente mudaria os elementos de ficção científica para elementos mágicos, e renderizaria novamente as cenas e os atores enquanto deixava o diálogo no lugar. Já pensou? As implicações disso? A inteligência artificial terá um impacto significativo na produtividade em vários setores. Essa tendência é frequentemente referida como a próxima revolução industrial, que nós já estamos nela, que é a Revolução 4.0. Nós precisaremos nos ajustar ao novo normal, de maneira que não penalize os criadores, atores, autores e outros que inovam no espaço, à medida que as inteligências artificiais automatizam o seu trabalho. Porque quando você pensa sobre isso, se não o fizermos, o resultado será trabalhos eternamente derivados e pouca inovação. Criatividade vem do homem, não se esqueça disso. A inteligência artificial ainda está muito longe da inovação, embora esteja se tornando boa emulação. E um mundo de infinitas cópias envelheceria muito rápido. Aguantem-se em mente, à medida que avançamos na inteligência artificial, como garantimos que não matamos acidentalmente a inovação, acabando com os inovadores. Pense que trabalhos como o telefonista, que hoje já ocorre, e será e é desenvolvido por inteligência artificial em muitos locais. Trabalhos de atendimento serão feitos de tal forma que, pela inteligência artificial, que você não saberá que não está conversando com uma máquina em vez de uma pessoa. Uma sugestão para você seria estudar sobre o teste de Turing. E você vai achar bastante interessante. Se quiser, depois nós falamos aqui sobre isso. Mas a inteligência artificial é parte da Revolução Industrial. É a Revolução Industrial 4.0, que torna as cidades mais inteligentes, transforma empresas, acelera trabalhos de análise, produz mais documentação e conhecimento do que em toda a história do homem. transforma vidas e cria novos postos de trabalho. Sabendo tudo isso, você está pronto ou se preparando para a entrada da inteligência artificial na sua vida? Seu trabalho se sustenta? Responda. Seu trabalho realmente se sustenta? Você que agora ingressa no mercado de trabalho, sabe o que pode ser uma profissão de futuro? Ainda estamos no início da Revolução Industrial 4.0. Muito ainda tem a caminhar. E a inteligência artificial é parte fundamental e constante. Hoje nossa conversa foi dedicada à inteligência artificial e quanto seu futuro pode e será alterado. Estamos juntos? Se gostou, curta, compartilhe, espalhe, divulgue e se inscreva para saber de mais novidades. E podemos conversar ainda mais, pois você compartilhando e se colocando aquele sininho, você vai ser avisado de novas conversas nossas. Estamos juntos rumo ao conhecimento. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau!